A minha casa não, a minha casa não O inimigo não barulsa não, profetício irmão A minha casa não, a minha casa não O inimigo não barulsa não, profetício irmão Tá bonito, mas é pra melhorar E pra melhorar, você vai enviar pro teu irmão Profetizar pra ele também Porque tem tanta gente que tá fazendo uma prova De casa, pastor Que cantas vezes eu vou pra fora E é só Deus sabe que tá esperando você na sua casa Depois que acabar esse mundo Mas pra não deixar o pé, você vai profetizar o teu irmão Então vai, vamos lá Na sua casa não, na sua casa não O inimigo não barulsa não, profetício irmão Mas volta na sua casa não, na sua casa não O sangue de Jesus, o sangue de proteção da porta A minha casa não, na sua casa não O inimigo não barulsa não, profetício irmão O sangue de Aleman E pra monitorar o teu irmão A minha casa não vai sair pra balada Na minha casa não, levanta em joelhos e lá no lado Temos proteção, levanta na minha religião Na minha casa não, levanta na minha casa e mostra a religião Temos proteção, na minha casa não, na minha casa não O inimigo não alça não, competir não Na minha casa não, na minha casa não O Senhor e Jesus, é a minha casa não, levanta na minha casa não O inimigo não alça não, competir não Na sua casa não, na sua casa não O Senhor e Jesus, é a nossa casa não, levanta na minha casa não Ele saiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Tem nada de amor e tem perdão Tem o coração da minha cerveja, não Da minha casa, não O ruído e o queijo na bolsa, não O peito e o irmão Da minha casa, não Da minha casa, não Isso aqui já tem que acontecer Na porta, na oitão Na sua casa Na sua casa O queijo na bolsa, não O queijo na sua casa Na sua casa Isso aqui diz, Jesus é nossa proteção Na porta, na oitão O sangue 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 Na minha casa não, na minha casa não Se a igreja é a minha proteção na porta não Na sua casa, a proteção é a sua casa não O inimigo não causa não, confetizo não Na sua casa não, na sua casa não Se a igreja é a nossa proteção na porta não